No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um exercício que eu faço com as minhas meninas pra poder tirar alguns cacuetes que elas têm na hora do passe, tá? O cacuete principal é esse de manter a plataforma muito colada ao tronco, beleza? Fiquem comigo. Fala, vôleibol feminino, tudo beleza? Roberto falando. Galera, vamos conversar um pouquinho hoje, tá? Eu quero mostrar pra vocês, na verdade é um exercício que vocês podem fazer de várias maneiras com alguns materiais que vocês têm em casa, tá? O importante desse exercício é que você, pode ser mais uma pessoa, até você mesmo batendo bola na parede você pode fazer ele. Ele é um exercício muito simples e que qualquer um consegue fazer, tá? Bom, o fundamental desse exercício é o seguinte, galera. Não sei se vocês já repararam, mas muita gente quando joga tem a tendência de se posicionar aonde a bola vai cair. Então, por exemplo, a bola de vôlei vai ser... o saque vai acontecer e eu acho, eu tenho a noção de que a bola vai cair exatamente neste ponto. O que geralmente as pessoas fazem? Vão para este ponto e esperam a bola. Isso tá equivocado, tá? Porque se você se posicionar exatamente aonde a bola vai cair, a sua plataforma ou ela vai estar muito colada ao tronco ou a bola vai estar caindo nessa região daqui, tá? Então, o que você tem que fazer é dar um passo pra trás. Se eu acho que a bola vai cair ali, eu me posiciono um passo atrás pra eu poder fazer a movimentação correta, tá? Se você conseguir entender isso, você vai conseguir corrigir este problema, que é o seguinte, a bola é sacada, geralmente a galera mais iniciante efetua o passe dessa maneira. Mão junta, plataforma colada no tronco, envergando o tronco pra trás. Então, as pessoas geralmente efetuam o passe dessa maneira, tá? Digo à galera que tá iniciando, tá? Se você não tem esse problema, putz, maravilha. Você já tá um passo além. Mas esse exercício que eu vou mostrar pode te ajudar também a manter esses princípios, tá? De braço mais afastado. E por que é ruim efetuar o passe desta maneira? Quando você efetua o passe desta maneira, você não tem muita maleabilidade em flutuação de onde você pode fazer essa sua plataforma, tá? Até mesmo na questão do amortecimento do impacto. Porque quando você tá assim, você tá numa posição tensionada. E quanto mais tensionada você estiver, maior vai ser a devolução de potência na bola. E num passe, muitas vezes, você precisa controlar essa potência. Você não pode devolver adicionando potência. Às vezes você tem que reduzir um pouco da potência ou até mesmo, pura e simplesmente, redirecionar a bola. Então, essa questão de você se posicionar muito tensionado pra trás, ponto um, você vai ter menos angulações pra fazer. Você fica muito mais travado. E ponto dois, se a bola vem um pouco mais lateralmente, você tá muito em cima da região, você não tem muito ângulo de ação. Você tem que... A movimentação do seu braço vai ser muito guiada pela movimentação do seu tronco. E você concorda, né? O nosso tronco tem muito menos flutuação de movimento do que o nosso ombro em si. Né? Então, eu preciso deixar com que o meu ombro controle essa flutuação. Tranquilo? Bom, vamos lá. Vamos continuar. Bom, beleza, Roberto. Você explicou aí o que que tá errado, mas como é que eu faço esse exercício? Seguinte, uma bola. Se você tiver uma bola de futebol, enfim, qualquer bola que seja mais ou menos do tamanho de uma bola de vôlei, ou qualquer coisa que possa ser do mesmo tamanho de uma bola de vôlei, tá? Pode ser um travesseiro enrolado, enfim. Vocês que sabem, tá? Pegue essa bola, posicione dentro da sua camisa. Pô, Roberto, mas no que que isso vai me ajudar? Seguinte, tenta fazer a sua plataforma com uma bola em cima da sua camisa. Ela vai evitar com que a sua plataforma se feche da maneira correta. Ela vai manter a sua plataforma, olha como a minha tá, toda quebrada. Né? Essa bola, ela vai pura e simplesmente te obrigar a posicionar a sua plataforma longe do seu tronco. Tá? E assim, se eu faço dessa maneira reto, é meio complicado também de fazer. Então, eu boto um pouco mais acima pra ficar bem difícil de fazer. E eu tenho que, olha aqui, ó. Faço a minha curvatura e posiciono a minha plataforma apoiada na bola. Então, assim, eu tenho a angulação que eu quero. Eu faço com que a angulação possa ser modificada, mas eu tenho as minhas costas esticadas, eu tenho a minha plataforma esticada lá na frente e posicionada por cima da bola de vôlei. No meu caso, no seu caso, que pode ser um pouco mais avançado, o que vai acontecer? Você vai ver que muitas vezes o seu braço não vai nem tocar na bola. E não tocando na bola, você fazendo ainda com a bola ali, mas não tocando, você vai perceber que você tá fera, você não precisa desse exercício. Bom, galera, vocês podem ter variação desse exercício. Se vocês tiverem o macarrão de piscina, vocês podem colocar o macarrão de piscina aqui na sua frente e passar ele por debaixo da sua axila. Você vai ver que o macarrão vai manter a sua axila aberta. Então, quando você tiver que fazer a plataforma à frente, você não vai conseguir juntar para poder efetuar dessa forma. Você, obrigatoriamente, vai ter que trazer ela um pouco mais à frente para poder efetuar o passe. e mantenha o macarrão preso debaixo da axila. Então, você vai ter que fazer isso daqui e tensionar ele. Então, a sua posição de membro superior vai estar certinha para você poder efetuar o passe da maneira mais correta. Maravilha? Bom, galera, e aí, conheciam esse exercício? Conheciam essa artimanha que a gente pode fazer para poder corrigir essa maneira de passar? Beleza? Interessante, né? Bom, galera, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e até a próxima semana. Valeu!